Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Maíra, eu trabalho no campus da Esquemar em Belo Horizonte. Eu estou aqui na Praça da Liberdade, um dos pontos centrais e turísticos de Belo Horizonte, esperando a aluna Thaís Nunes do curso de administração. Nós temos uma novidade para vocês e vamos contar já já. Olá Thaís, bom dia! Bom dia Maíra! Vamos contar a novidade para eles? Claro, a novidade é que a Esquemar está abrindo um novo campus em Belo Horizonte. E hoje estamos aqui para mostrar a região para vocês e o campus também. Vamos? Vamos! Então Thaís, conta pra gente, como é que chega na Esquemar? Então Maíra, estamos em uma região super central, temos várias linhas de ônibus, vindo de várias regiões da cidade, inclusive região metropolitana. É possível também vir de metrô, fazendo conexão com as linhas de ônibus. E claro, o BH tem vários aplicativos de transporte, táxi e para quem curte bicicleta. Então vamos mostrar a BH para o mundo? Vamos sim! Maíra, a Praça da Liberdade é um lugar icônico para nós mineiros e para a cidade. Ela foi inaugurada em 1898, sendo projetada para abrigar o Centro Administrativo do Estado. Desde 2010, ela se tornou o Circuito Liberdade, um complexo cultural cheio de museus e atividades voltadas à arte e à cultura. Também foi palco de diversos acontecimentos que marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil. Maíra, as pessoas adoram esse ponto da praça e é possível observar um contraste arquitetônico que deixou lá ainda mais interessante. Conta mais um pouquinho disso pra gente. É claro! Bem de frente aqui tem o edifício Niemeyer, que leva a assinatura de um dos arquitetos mais famosos da arquitetura moderna brasileira, o Oscar Niemeyer. E sabia que ele é referência não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele tem obras em Brasília, no Rio, em Milão, Nova Iorque e até Paris. Agora, o que você acha de a gente ir pra Sabácio, um dos pontos mais vibrantes da cidade? Claro! Bora lá! Essa aqui é ao lado da Praça de Avenida Cristóvão Colombo, um dos principais acessos da região central da Sabácio. Estamos agora nas esquinas da rua Antônio de Albuquerque, Sergipe. É uma área cheia de comércios, academias, livrarias e cafés. E aí, Thaís? O que você acha? O que você tem a dizer dessa região tão culturalmente rica? Então, Maira, essa é a conhecida praça da Sabácio. Ela representa exatamente um dos pilares da linha da Esquemá, que é promover a diversidade e o multiculturalismo. Aqui onde estamos é o local de todas as tribos. Nós, alunos dos sete campos da Esquemá, amamos esse lugar. E Belo Horizonte vai ser conhecida internacionalmente como a capital mundial dos bares. E aqui na região é cheio deles. Você sabia que Minas Gerais recebeu recentemente o título de uma das regiões mais acolhedoras do mundo? É um lugar incrível pra trabalhar, estudar e se divertir. E agora nós já estamos bem próximos ao campus. E esse é um lugar de muitas oportunidades. Estamos perto do bairro São Pedro, onde foi criado o Vale do Silício Brasileiro, o São Pedro Valley. Essa região nos proporciona acesso a serviços, produtos diversos, um networking com pessoas envolvidas e um dos principais ecossistemas de inovação do país, o de Belo Horizonte. No meio da hora de poder usufruir isso tudo. Então vamos subir a contorno pro campus? Vamos, claro! Oi, Genevieve! Obrigada por convidar-nos ao novo SCEMAR campus. Eu vou deixar você para isso. Genevieve, eu estou muito curiosa sobre o novo campus. Nós caminhamos ao meio da região para descobrir um pouco mais sobre o novo campus. Então, me diga, quando o campus será aberto? Bom, Thais, como você pode ver, há uma renovação nesse caminho, mas, provavelmente, nós vamos conseguir entrar em julho. Então, esse lugar vai ser full de vida, com muita diversidade de multiculturalismo. Nós estamos trabalhando muito para fazer isso como um hub digital. Por quê? Porque nós estamos em um momento digital, e, claro, nós precisamos de ser conectados. Além disso, você vai ter estudantes de vida, estudantes de conhecimento, um grande biblioteca, um lugar de 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 biblioteca, cafés, cantinas, você diz, e esses lugares que nós podemos criar uma vida, você sabe, em uma escola, porque não é só para vir e atender a aula, mas é realmente um lugar onde nós queremos interagir e criar uma vida especial para a SCEMA comunidade. É há alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar com nós sobre esse campus? Vamos dizer, uma ambição que nós vamos compartilhar entre os staff e, claro, primeiro, com os estudantes. E você conhece seu amigo de SCEMA Junior, então, nós chamamos para eles, para colaborar com um projeto especial sobre a Green Campus. Isso significa que nós queremos desenvolver no comportamento em este lugar, maravilhoso lugar. Nós queremos ensinar as pessoas para ter mais consciência sobre a sustentabilidade. Então, neste 5,500 m² de construção, nós vamos poder desenvolver muito relevante, sustentável comportamentos e práticas. Nós estamos procurando, em breve, por conviverem vocês e seus colegas neste lugar. Denis, você como professor, o que esse novo campus representa? Olha, Thais, esse campus, ele representa um marco para SCEMA Brasil. Ele foi todo cuidadosamente planejado para poder proporcionar aos alunos e professores todos os recursos pedagógicos para aplicação da prática e da teoria em sala de aula. Ele é todo tecnológico. Então, todas as aulas e as salas de aula são interconectadas e é possível fazer transmissões online entre as salas de aula e para a internet. A aplicação das metodologias ativas em sala de aula também é um ponto forte, porque toda essa tecnologia desse campus, ele proporciona essa inovação e a criatividade nos ensinos e para os alunos. Esse campus, ele é muito especial. E, sem dúvida, nós vamos conseguir avançar ainda mais, tanto do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão. E, Thais, foi muito bom poder apresentar o novo campus para vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, professor Dennis. Sejam todos muito bem-vindos ao Esquema Brasil. Até mais. See you soon. A bientôt. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.